DJ doada é foda O DJ te convoca pra andar de motoc O Topre te convoca pra andar de motoc Ela bota, ela bota, ela bota, ela bota Ela bota, ela bota, ela bota, ela bota Ela bota, ela bota, ela bota Ela bota, ela bota, ela bota, ela bota Você é o méxico dos bailes, caralho Daquele jeitão Tá bom aquele pique Tô de copo na mão Com uma safada Tapa no vento Uma botada, 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 botada Uma botada, 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 botada Uma botada, 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 botada Aquele pique Tô de copo na mão Com uma safada Tapa no vento Uma botada, 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 botada Uma botada, 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 botada E no final tô com uma safada Tapa no vento, tapa na cara Puxão de cabelo DJ Eduardo é foda Na favela do pó é ele que manda O DJ te convoca pra andar de motoc O topra te convoca pra andar de motoc Ela botava, ela botava, ela botava, ela botava Ela botava, ela botava, ela botava Aquele pique Tô de copa na mão com uma safada Tapa no vento, uma botada E no final tô com uma safada Tapa no vento, tapa na cara, na cara, na cara, na cara, na cara Puxão de cabelo na cara, na cara, na cara, na cara, na cara Puxão de cabelo na cara, na cara, na cara, na cara, na cara Puxão de cabelo